Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês que fala com vocês é o homem galera sim estamos de volta aqui para mais um vídeo do Hitman 3 mais um contratinho de saque chamado Gifts with History beleza que é o último contratinho lá do final do ano de 2021 que eu não fiz beleza é na época fazendo agora em janeiro beleza então agora é o seguinte a gente vai matar quatro pessoas aqui um deles para ser com o tactical white suit né que é o roupão de tipo mergulho né e os outros três tem que ser com o suit beleza e um deles tem que ser específico precisa ser esse black white beleza então é o seguinte eu vou sair aqui do Shrine tô indo com um black white beleza tô levando uma granada emética um gás emético remoto beleza e um lockpick tá é e a pistolinha eu já tentei fazer duas vezes galera é e acho que agora peguei as manhas então eu resolvi gravar de novo porque eu tava na minha quarta tentativa e eu acho que não o vídeo ia ficar muito grande para digitar beleza então galera é desse jeito que eu vou sair beleza então é se eu não conseguir a primeira lembrando que eu vou corto para mostrar a que eu consegui fazer beleza então bora lá partiu e lembrando hein galera se tivesse esse vídeo não tiver escrito no canal se inscreve aí beleza dá o like e compartilha o vídeo tá bom bom vamos lá hein galera 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 vocês não tem noção eu dei uma vacilada agora eu fiz o bagulho só que eu esqueci no último cara que eu precisava trocar o meu uniforme tem que fazer de novo mano é muito foda velho que esse jogo tá muito bugado tem um dos guardinhas ele fica bugado beleza beleza queria que ele passasse mal isso aí e galera esse cara aqui também tinha dado o que eu não tinha feito mas eu tinha excluído esse terno eu até vocês não viram mas eu troquei aqui porque o terno que eu tava usando tinha luva tá aí eu falei brincando né vou usar luva para não para ficar minhas digitais acredito viu e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos ver... Agora foi! O porão era a luva mesmo. Está de sacanagem, né? Agora vamos tirar todo mundo aqui. Aqui, galera, a gente precisa de esse uniforme, tá? Então já pega o uniforme dele. A gente precisa para poder andar com o machado livremente, tá? Não tem outro jeito. Aqui a gente arrasta o corpo desse cara aqui para baixo. Vamos pegar outro cara aqui. Vai ficar com uma dor de cabeça, velho. Vocês não tem noção. Vamos lá, hein? Quase ainda. Olha só a primeira parte. A segunda parte é a mais chata, galera, porque tem dois caras que estão juntos, que é o corvo e o segurança dele. Só que acontece. Esse jogo é muito bugado. Porque tem vezes que o corvo e o segurança dele ficam enjoados. Tem vezes que não. Só o corvo fica. Tem vezes que o corvo e o segurança dele vem aqui no mesmo banheiro. Tem vezes que não. O corvo vai no banheiro. O segurança vai lá. A casa do chapéu. E agora a gente vai pegar o machado. E agora a gente vai pegar o machado. A senhora vai pegar o cavalo, tá? Será um pouquinho? A senhora vai pegar o Pequeno. Vou fazer uma outra coisa aqui que eu preciso antes Já quero me programar aqui para fazer as coisas antes Tem um carinha ali, galera, que fica do lado da... Aqui de fora, a gente precisa pegar ele, tá? Por que a gente precisa pegar ele? Porque... Porque a gente vai atrair o cara lá de cima para ver aqui para baixo Para ele poder guardar a nossa maleta aqui, tá? Por isso que eu vim de maleta Bom, vamos lá Agora é a hora da verdade, né? Vamos ver se vai funcionar Vou pegar a nossa maletinha A maletinha está aqui, né? Sempre se certifique que a maleta está na sua mão Vamos deixar a maletinha aqui no chão O que ele chama? Vou tentar pegar ele na volta Se ele for vomitar, depois tem horas que ele vai vomitar ainda Agora vamos levar o machado para lá Agora não, ele vai lá vomitar, beleza Então dá um tempo de a gente levar o machado, voltar E pegar ele E pegar ele Depois que eu terminar de matar ele, galera Aí eu vou lá Pego o suit De mergulho Depois volto para cá Preciso correr porque meu tempo está limitado aqui Eu só tenho mais essa gravação aqui Vamos ver se esse rolê tem que ficar dando Ei Ei Tô bem, e você? Nossa, está caindo o gorfo do cara aqui embaixo Olha O que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu pegar minha maleta Vou colocar ela aqui Que aí o cara para Para pegar a maleta Aí eu venho e pego ele Deixa aqui no chão, né? Ele está descendo pelo outro lado Que maravilha Deu ruim Agora ele vai ficar bugado lá, galera Vocês vão ver Vou mostrar para vocês Ele não pega mais a maleta Fica olhando Eu vou jogar a maleta Ele vai pegar e depois vai virar e vai ficar mexendo em uma coisa invisível Viu? 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 Viu lá? Ele pega no negócio invisível Aí o que você precisa fazer para desbugar, galera? Ele não desbuga, tá vendo? Tá olhando? Tá olhando Ele olha, ó Acabou O que a gente vai ter que fazer? A gente vai vir aqui Pegar o uniforme do De bodyguard Vamos até lá É, eu vou derrubar uma pistola lá A última vez que eu fiz Funcionou Até o segurança Ficar bugado, ó Vamos ver se vai pegar Vamos ver se vai pegar Vamos ver se vai levar Foi, ó Trocar de roupa de novo Que é só uma vez Não rola Tem que rolar Trocar dez vezes A roupa Foi pouquinho Ó, oito Ó, oito Ok Pra oito 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 É uma maleta ali, meu amigo. Beleza! Agora vamos pegar o SUT lá, beleza? O último maluco, de qualquer jeito, com Tactical Wear SUT. Vamos lá! Então vamos lá pegar primeiro o bagulho. Vai por aqui. Por isso que é importante levar o lockpick, tá? Senão vocês não conseguem entrar aqui. Quer dizer, se bem que você pegou o... Como é que chama? Pé de cabra acho que dá também. Vamos lá. Vamos lá. Acho que daqui não tem problema não. Acho que eu posso andar com esse uniforme aqui. Vamos ver. Se eu puder, show. É isso. Agora vou trazer só um machadinho mais para trás. Deixa eu pegar a pistolinha aqui. Baixadinho. Deixa ele aqui, ó. Pegar a paradinha aqui. Subir. Um... Beleza. Pega a maleta aí Cagou pra mal Vai tomar no banho A maleta, meu amigo Tá de zoeira, né, só pode ser É zoeira isso, cara Quando não buga um Embaixo e em cima Aê, garoto A maleta, mano Boa Isso aí, meu amiguinho Preciso matar ele de qualquer jeito Ou eu mato com machado também Não, foi de qualquer método, né Eu vou pegar de qualquer jeito, galera Põe aí Eita, cheia Beleza E posso entrar aqui, né Vou pegar as moedinhas aqui Só pra poder sair Foi tudo, né Foi Caraca, hein, galera Depois da quinta tentativa, eu acho Eu consegui Não porque o jogo é bugado Eita, ferro Os caras já estão ali Não é o ideal fazer quando os caras estão ali Mas tudo bem Será que eu já estou aqui? Vamos embora Ufa Seguimos Caraca Uma hora gravando, velho Beleza Show Silencioso Silencioso Gostei Bom, galera Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa o like aí, galera Foi a maior estratégia aqui que eu tive que fazer pra matar esse cara, hein Beleza, gente? Então é isso Eu vou ficando por aqui Valeu, um beijo, eu fui Tchau